Estou ok, se liga só, espero que essa câmera grave, porque eu estou tentando faz horas fazer ela gravar, mano E vamos dar ela aí, se der certo, seja o que Deus quiser A parada é a seguinte, ó, já trouxe aí o rapper do quê? Da rapper, que acabou com a carreira do Ting aí Ela é trans, mas né, passando uma visão pá, explicando mais sobre o vídeo Tentando atrair uma rapaziada aí do LGBT também, pra conhecer umas curiosidades do hip hop Tem muita coisa pra soltar, o que eu achar eu vou soltar aqui Tem até um cantor lá da Death Row que se assumiu gay Várias curiosidades eu vou trazer pra vocês E uma dessas é sobre a mãe do 50 Cent, mano A Sabrina Jackson aí Fica até o final se quiser entender tudo Realmente o 50 Cent já afirmou que ela era lésbica Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no insta arroba lencina o Segue no insta do canal, arroba canal rap hop E vamos dar, se liga só Desde o início da carreira do 50 Cent aí, ele disse que a sua mãe, Sabrina Jackson, é lésbica, tá ligado? A primeira vez que eu lembro que ele disse sobre a sexualidade da sua mãe numa música Foi na música lá do The Game Hate Your Love Onde ele falou lá num verso que estava confuso sobre a sua mãe beijar outra garota, tá ligado? Mas foi numa entrevista em 2012 pro Paris Hilton, que é gay e pá Que ele confirmou que a sua mãe era lésbica Ele falou tipo assim Minha mãe era lésbica, sim, ela gostava de mulheres Minha infância inteira foi assim Ele disse que sempre via ela com mulheres, não com homens E pelo pouco tempo que ele esteve com ela, ele só lembra de ver sua mãe com amizades femininas Ele disse que nunca entendia aquilo porque ele era pequeno E também disse que foi a sua avó que ajudou ele a conectar os pontos aí E entender todas aquelas paradas Logo que ele começou a ter idade suficiente, sacou? 50 Cent até já viu sua mãe beijar mulher, tá ligado? Outra vez que ele afirmou que essa mãe era lésbica Foi pra um usuário do Insta lá que comentou num post dele 50 Cent postou lá uma foto do cantor Tenky Junto a um dos atores da série Power aí A série que ele produz E questionou porque que eles estavam juntos Eles também estão mal parecidos Isso porque o 50 Cent estava rebatendo os comentários do Tenky Tipo, o Tenky, ele disse que se um homem fizesse orar em outro homem duas vezes Isso não tornaria gay, sacou? Foi aí que um fã questionou o porquê do 50 Cent ser contra a homossexualidade Se a sua mãe era gay E ele foi lá e respondeu concordando que sim, sua mãe era lésbica Mas o assunto gay aí na carreira do 50 Cent já foi muito controverso, mano Já vem de mó cota isso Desde lá o que de 2004 Quando ele disse à revista Playboy que ele não gostava de bichas, mano Não gostava de gay perto dele porque ele não se sentia confortável com o que eles pensam Não gostava disso aí também com pessoas gays, só com héteros E finalizou dizendo que mulheres que gostam de mulheres é legal Justamente porque ele já tinha dito antes aí que a mãe dele era lésbica, tá ligado? Mas ali ó, por 2009, ele disse no programa da Andy Martins, pá Que a turnê da Lady Gaga com Kanye West e Fame Kills era uma turnê gay, tá ligado? E assim ele foi causando polêmica aos poucos Falando, no caso, deixando comentários aí homofóbicos no decorrer da timeline da vida dele Já em 2010, poucos dias após o suicídio do Tyler Clemente Que é um garoto declarado gay lá que se matou No caso, pra quem não sabe, uns caras gravaram ele beijando Dizem que até fazendo sexo com outro cara aí No caso, eles gravaram com a webcam e depois espalharam pra geral, tá ligado? Tyler acabou se matando aos 18 anos, pulando de uma ponte E uma semana após o suicídio, o 50 Cent postou algo assim, ó Só uma parada lá que geral interpretou de uma forma homofóbica, tá ligado? Tipo, ele disse, se você é um homem que tem mais de 25 anos e não come p***, apenas mate a si mesmo O mundo será um lugar melhor, ri muito Realmente, a rapaziada aí achou que esse tweet, que nunca foi apagado, é homofóbico Já em 2012, aí nessa entrevista que ele falou sobre a sexualidade da sua mãe Ele deu uma mudada, né? Porque ele declarou apoio ao casamento gay Mas ainda falou bem assim, ó Que precisamos de organizações pra homossexuais pra não ter o caso de você estar no elevador com um gay E ele querer pegar no seu Uma ideia torta, mó futa, ligado? Mas ele acabou apoiando a ideia do presidente Obama aí, quanto a igualdade no casamento Ele disse tipo assim Obama defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo Se o presidente está dizendo isso, quem sou eu pra seguir outro caminho? E ele também apoiou o Frank Ocean, né? Que tinha revelado a sua sexualidade E até em 2014, rapaziada, ele se apresentou com a Cindy Lauper aí num show que beneficiava o público LGBT Alegando que as pessoas evoluem Pelo visto o 50 Cent tava com a ideia mudada mesmo, tá ligado? Mas em 2015 também ele criticou lá a série Empire Criticou a queda lá nas avaliações da série segunda temporada, algo assim Sugerindo que tinha muitas coisas gay, mano Até a ex dele aí, a Vivica Fox, criticou ele sobre isso numa entrevista E ainda deixou a entender que o 50 Cent é gay, mano Daí o 50 Cent ainda respondeu ela lá e pá Várias fitas, mas né, vai ficar gigante o vídeo E bom, rapaziada, as tretas aí do 50 Cent com o universo LGBT não parou Teve mais coisas Mas vou encerrando por aqui pra não ficar gigante, como eu falei A curiosidade de hoje é essa A mãe do 50 Cent era lésbio E ela morreu em incêndio aí, pra quem não sabe Isso quando ele tinha 8 anos E nesse pequeno tempo que ele esteve com ela Ele só lembra de ver ela com mulheres, tá ligado? Então eu vim trazer essa curiosidade pra vocês Quem não tava ligado aí, deixa o like, fortalece E tamo juntão Espero que vocês tenham curtido aí Logo menos vai ter umas curiosidades fodas Se prepara que a partir da manhã é só vídeo pesado Eu tenho um vídeo muito sinistro pra soltar pra vocês, mano Vocês não fazem ideia Eu vou fazer um anúncio ali, vocês vão pegar a visão na hora E tamo junto Espero que vocês tenham curtido É nóis, falou Segue no Insta, o Balencina Ozio O Balencina Ozio Obrigado.